Se você é ligado no mundo dos games, você sabe que de vez em quando aparecem umas notícias bem bizarras, que inclusive a gente adora trazer pra vocês aqui na Central, não é mesmo? Olha, a gente já trouxe notícia bizarra, tipo, Playstation sendo vendido a preço de hortifruti, o cara que tentou envenenar a família porque cortaram o Wi-Fi dele, que ele queria jogar no celular, tinha desenvolvedor que fica peidando na cara dos funcionários, mano, tem umas notícias muito bizarras no mundo dos games, mas essa daqui também tá nesse patamar, cara, é uma daquelas que se destaca, porque um dos maiores streamers do planeta, olha só, um dos maiores streamers da Twitch, foi banido. Tudo isso por quê? Porque ele tava fazendo live stream dentro do banheiro, mano. Tente se perder o seu canal da Twitch com milhões porque você foi no banheiro, mano. É uma história absurda e agora a gente vai contar pra vocês os detalhes. Galera, quem fala com vocês é o Leão da Central e agora é o White, vamos explicar como que um dos maiores streamers do mundo foi dar uma mijada e quase perdeu tudo que ele tinha, né, cara? Ah, eu adoro essas notícias, cara, porque... E de todos, acho que a minha preferida, se eu for indicar pra vocês, é a do cara que comprou um Playstation 4 pelo preço de 4 quilos, tá? Eu não vou dar spoilers aqui, mas vai estar no card, vocês assistem lá, vocês vão gostar muito. E essa de hoje também é engraçada, mas é compreensível esse banho, tá? Vocês vão entender. Mas antes, já conferiu a Majestoso Store? A melhor loja gamer com frete gratuito. Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado, então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano. É muito da hora e ainda tem até jaqueta, tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais. Então acessa a Majestoso Store, link tá na descrição. Olha só, o que aconteceu é o seguinte, na Twitch a gente tem o famoso streamer DrDisrespect, ele que é o Guy Bean. Ele é muito conhecido por fazer comentários bem porra louca, né, mano? Ele não tem papas na língua. O nome dele já diz tudo, né? DrDisRespeito, exatamente. Então o cara vai lá e zoa, e fala, e tanto é que ele já se meteu um monte de problema. Mas, mano, o cara... Eu gosto dele porque ele, sabe, ele vai lá e fala mesmo. Mesmo quando ele falta respeito, pelo menos ele tá sendo verdadeiro. E o que aconteceu é que a gente teve algumas semanas atrás a E3, né? O maior evento gamer do ano. É uma conferência, né? Uma convenção que a gente tem diversas apresentações e exposições, né? Pra galera poder testar jogos, falar com desenvolvedores e etc. E o que aconteceu é que o DrDisrespect foi lá na E3, apareceu na convenção e, cara, ele anunciou que ele ia fazer a sua primeira stream IRL. E a stream IRL seria uma live stream na vida real. Ele estaria fazendo conteúdo que não era, no caso, de gameplay ou jogos. Ele estaria andando... É um daily vlog, né? Um daily vlog, só que em live. Exato. É ele andando pelo local, batendo papo com as pessoas, e a câmera seguindo e fazendo a transmissão ao vivo pra Twitch. Então, esse era um grande projeto dele. E ele passou a maior parte do dia fazendo isso. Andando com fãs, interagindo com desenvolvedores, jogando jogos. E a câmera seguindo ele. E o que acontece? No final do dia, né, ele é ser humano, ele tem que dar uma mijada, né? Ele precisou, passou o dia inteiro andando pra lá e pra cá, ele precisou ir no banheiro. Então, ele e o seu cameraman entraram em um dos banheiros públicos dentro da E3, no centro de convenções de Los Angeles. E aí, o que acontece? Eles entraram e o cameraman continuou transmitindo mesmo ele no banheiro. Então, o Dr. Disrespect entrou, utilizou uma das cabines e foi embora. Só que, poucas horas depois dessa live stream, o canal do Dr. Disrespect sumiu da Twitch, cara. Sumiu. E aí, aparentemente, isso foi uma proibição por ir contra as diretrizes da comunidade da Twitch. Da qual essa ação dele ter entrado no banheiro, cara, podia ter se enquadrado. A sessão afirma que streamers devem respeitar todas as leis aplicáveis a locais, nacionais e internacionais ao utilizar a plataforma. E qual que é o problema? No estado da Califórnia, que é do qual a E3 está em Los Angeles, na Califórnia, o uso de uma câmera em um banheiro público, na maioria das circunstâncias, está violando as leis estaduais de invasão de privacidade do Código Penal do estado da Califórnia. Então, eles acreditam que rolou isso, isso foi uma quebra do Código Penal, logo a Twitch foi lá e baniu o canal dele, mano. O cara perdeu o canal da Twitch porque foi no banheiro. Vocês vão ver aí os clipes, né? Acho que o Lion vai colocar aí na edição. E se a gente encontrar, né? Deve ter aí pela internet os clipes e a gente coloca pra vocês. E dá pra ver que tem pessoas ali mijando, tá ligado? Eu acho que esse é o grande problema. Você está mostrando pessoas que você não poderia mostrar, né? Não é o caso, por exemplo, de você, você é fã da Nintendo. Você foi lá, comprou um Switch, agora eu vou mostrar as funcionalidades do Switch pra você. Você vai na sua casa, pega o Switchzão, senta no trono, dá aquele cagão, jogando Switch, fazendo live. Eu acho que não tem problema, porque não é público, né? Aí você não tomaria banho, mas nesse caso aqui foi meio complicado. Fora que é um banheiro público, né? Não são convenções, então a galera caiu matando. Mas assim, ó, em defesa dele, eu devo admitir que pelo menos não foi mostrado nenhum pênises, né? Não foi mostrado nada assim. Não, não foi, não foi. Tanto é que a live stream mostra ele mijando de costas, então não dá pra ver nenhum membro. Só que por ser dentro de um banheiro, de acordo com a legislação da Califórnia, isso é invasão de privacidade. Alguém deve ter denunciado ele, tipo a live, e a Twitch viu horas depois. Com certeza. Exato. Sempre tem pessoas que denunciam, né? E aí, essa, ocorreu essa penalidade, ele perdeu o canal dele, foi banido. E aí um comunicado depois, os representantes da E3 disseram que eles estão revogando o passe do Dr. Disrespect ao show. Ou seja, além de ter sido banido da Twitch, ele também foi banido da E3. Mano, esse foi o mijão mais caro da história. Puta que pariu, o cara perdeu tudo, mano. Assim, pelo menos, eu devo dizer que duas semanas depois, a Twitch restaurou o canal dele, ele voltou à plataforma e agora ele está novamente ativa. Entretanto, mano, pô, a internet hoje em dia é foda, né, mano? Você fica, tipo, sem postar um vídeo no YouTube um, dois dias, seu canal já cai. Então, imagina ele passar duas semanas fora da Twitch por causa que ele foi banido. Então, ele saiu prejudicado nessa também, né? Mas pelo menos agora ele voltou depois de duas semanas. Mas, cara, que situação bizarra, velho, cara. Sim. Eu quero banir por fazer live no banheiro. Você estava falando aí de queda de Twitch, né? A gente já vê essa queda dele há um bom tempo, né? Porque hoje, se você entrar na lista ali dos canais que são em questão de followers, a gente tem o Disrespect em 12º lugar com 3.4 milhões. A gente tem, tipo, o Ninja com 14 milhões em primeiro lugar. O Ninja ainda está no topo. Apesar de ter caído um pouco também em questão de público nas lives dele, né? Mas, mano, isso é bizarro. Eu acho que ele não vai fazer isso de novo, né? Ele não quer perder a próxima E3, que é uma oportunidade gigantesca. E ele deve gostar de na E3 o A também, né? O cara é foda. Mas, cara, ainda continuo gostando dele, apesar dessa palhaçada aí. Eu acho que foi justo o ban. Ele deveria saber das regras da Twitch. Mas, em questão de lives, galera, até recomendo você assistir umas lives dele. Vocês vão gostar bastante, cara. O cara é da hora. Ele faz umas coisas, assim, incríveis nas lives lá, que é a questão do OBS. Da transmissão em si. Ele faz uns chroma key muito louco, né? Eu acho incrível, mano. O cara é muito criativo. O cara é legal mesmo, mano. E é aquela coisa, eu acho que nem tem muito o que debater em questão se está certo ou errado, porque é lei, tá ligado? É, não é nem lei da Twitch, né? Tipo, a Twitch está pegando a lei da Califórnia. Então, tipo, não tem muito o que fazer. É lei estadual, mano. Ele vai ter que cumprir o ban e já era, né? É, teve que engolir a seco. Mas, mano, é... Eu acho meio pena, porque, tipo, é a primeira vez que ele está fazendo uma live stream RL. E aí ele vai lá e dá essa merda, mano. Acho que ele vai ficar traumatizado. Mas, assim, pelo menos ele aprendeu uma lição, né? Não dá pra fazer live stream no banheiro. Eu acho que... Talvez ano que vem ele vá na E3 e tente fazer isso novamente. E não grave o banheiro. Mas, mano, é um... É bizarro e fica aí de aviso, né? Se você é um streamer, mano, não entre no banheiro com a câmera. Vai dar ruim, né? Legal que, tipo, apesar disso, a galera voltou, né? A acompanhar ele. E os fãs já estão falando, né? Que, ah, um dos melhores canais voltaram. Agora vamos acompanhar ele. A Twitch tem sorte de ele ter voltado, por causa do ban. Porque muitas pessoas até pensaram, né? Que, tipo, ele podia, sei lá, falar, foda-se, fui banido aqui, whatever, vou desistir. Desistir, né? Não, mas, ô, eu não sei se você lembra na época que ele foi banido. É, ele já foi banido algumas vezes, né? E quando ele voltou de um ban, você lembra que ele derrubou o servidor da Twitch? Verdade, cara. Tipo, o cara movimenta muita gente, né? Exato. Ele movimenta tanta gente na Twitch, galera, que ele chegou a derrubar o servidor da Twitch de tanta gente que entrou na live dele quando ele voltou, mano. O cara é surreal, velho. É surreal. E agora ele voltou novamente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai ser banido. E se ele for banido novamente, eu tô curioso pra saber qual vai ser o próximo motivo desse ban. Mas, cara, ser banido por ir dar um mijão, essa é a novidade, cara. Essa é a história do grande streamer que foi banido da Twitch e da E3 por dar um mijão. Meio sacanagem, né? Porque se ele ficasse segurando muito, podia dar pedra no rim e essas coisas, né? Não, mas aí é muito simples. Da próxima vez, vai dar um mijão, deixa o cameraman lá fora, cara. Tipo, moça e E3. Não, eu sei. É só pra não perder a piada. Só pra não perder a piada. Vamos ver se... Espero que não vire moda, né? Espero que a galera não tente fazer isso toda hora. Sei lá, mano. Às vezes viram umas modas toscas, cara, ligado? Tipo, aquela época que tava tendo... Uma modinha lá nos Estados Unidos, a galera ficar comendo aquele sabão em pó. Lembra? Vocês lembram? Sei. Vai que vira moda agora se é fazer o live stream no banheiro. Então, mano... Mas tem que levar o suíte. Tem que levar o suíte pra dar um mijão cagão. Mas, sério, fica o aviso. Se você tem vontade de fazer o live stream, não faça no banheiro. Dê uma olhada, né? Na legislação do seu estado, né? Ou no caso do seu país. E vamos ver se vai acontecer mais isso. Mas, cara, pelo menos ele voltou. E agora a gente fica no aguardo de mais novidades pra ver, né? Se o canal do Dr. Disrespect vai, de fato, ficar on por muito tempo. Mas, enfim. O que vocês acham dessa notícia bizarra? Vocês concordam com o Bandeira? Apesar de estar na lei, você concorda? Você acha que foi injusto? Injusto? Qual que é a sua opinião em geral? Deixa lá nos comentários. Bora debater que eu tô bem curioso pros comentários e pras piadas mesmo que vocês vão soltar, velho. Tô bem curioso mesmo. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia de assuntos diversos gamers. Então não se esquece de clicar no sininho, assim você não perde nenhum upload nosso, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.